Hey meninas, hoje eu vou gravar um Get Ready de maquiagem para Halloween. É, tô bem assustador, então vem comigo. Já que a ideia é, tipo, fui jogada no esgoto e agora estou assim, eu vou tirar esse meu esmalte vermelho que também já tava mais pra lá do que pra cá, estava necessitando, coitadinho, ser removido. Pegar a sombra preta e com o pincel passar em toda a beirada do meu dedo. Parece horrível, mas gente, é super fácil de tirar depois. Umas três louças já tá lindo. Como eu já tava maquiada antes, eu só tirei a sombra, mas eu nem vou fazer a pele de novo porque não vai precisar. Vou passar um jumbo branco em toda a pálpebra móvel e com o próprio dedo mesmo eu vou espalhando. A sombra que eu vou passar é a White Lily da Mary Kay. Aplicando com o pincel sintético linguinha de gato eu passo bem até ficar branquíssimo, dando batidinhas. Nada de esfregar nem nada, só batidinhas até ficar bem branquinho. Agora a sombra da vez é a Expresso também da Mary Kay e com o pincel lápis eu marco bem o côncavo. Ai, que coisa linda de Deus! Eita, borrou! Merda! A sombra que eu tô usando agora é a Cinnabar e com o pincel bem macio e bem gordinho eu esfumo o marrom que já estava no côncavo. Bem esfumado e bem bonitinho, nada de pressa. Encosta no canto externo e vai fazendo movimentos circulares de um lado pro outro até ficar tudo bem misturadinho. Bem, eu resolvi que eu não vou pintar a sobrancelha porque eu tô sofrendo muito com preguicite aguda e eu só vou dar aquela penteadinha básica. Vou passar delineador líquido. O delineador líquido que eu tô usando é da Toque Natureza, olha, tem uma pontinha finíssima. E vou fazer um delineado gatinho, mas bem fininho, bem discreto, bem coisinha de bonequinha mesmo, sabe? Bem pequenininho. Então eu encosto o delineador de ladinho e venho trazendo, bem simples. Não vou me preocupar em ser extremamente perfeito, como seria numa maquiagem mais social, mais pra festa. Vai ser uma maquiagem normal. Jugo branco na linha d'água pra abrir o olhar, deixar aquele olho bem grande, assim, de boneca mesmo, sabe? Passar bem tudo. Nossa, eu vou descredo. Delineador líquido de novo embaixo dos cílios inferiores. Eu venho trazendo uma linha bem fina, assim, pra dar um tchan e eu saber que é embaixo dessa linha que eu vou ter que esfumar. Vou esfumar primeiro com a sombra Cinnabar da Mary Kay e um pincel lápis. É um esfumado bem gordo, cuidado pra não borrar. Bem gordo e bem grande pra baixo, pra parecer que eu tenho uma olheira, assim, mais ou menos. Esfumar um pouquinho mais forte com a sombra Expresso, pra dar aquele tchan e disfarçar um pouco a marquinha do meu delineado. Os cílios pochis que eu tô usando é do AliExpress. É esse aqui, essa caixinha que vocês já devem conhecer, que eu já comprei antes, já mostrei nas minhas comprinhas. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês adquirirem também, que é super em conta. Enquanto eu espero secar os cílios, vou pegar um pó bem mais claro que a minha pele, que esse aqui é o Light 1. Não sei se é esse o nome, mas é da Tracta. E eu vou passar muito, muito, mas muito, mas muito pó no rosto, pra eu ficar bem pálida e com o rosto bem opaco. Passar bastante. Quanto mais claro que você tiver na tua casa, mais você passa. Agora eu vou forjar uns cílios inferiores maiores. Então, com o delineador mesmo, eu venho fazendo pequenos triangulozinhos, assim, embaixo dos meus cílios inferiores. Depois eu faço alguns risquinhos também e faço nos dois lados. Olha só como é que fica. Bem cara de boneca. O blush que eu tô usando é um rosa bem rosa, mas bem rosa mesmo, assim. Só na bochechinha, só na maçã do rosto. Igual o bonequinha. Awww. Base Studio Sculpt da MAC, ou a base que você tiver que seja clara, é só pra apagar a sua boca mesmo. E eu dou batidinhas com o pincel queijinho até ficar bem apagado. Passa um batom vermelho ou um batom gloss, que eu tô usando é da NYX. E eu vou fazer aquela boquinha tipo em milha. Sabe aquelas boquinhas de milha? Então, aquela que vem só no centro, só no meinho. Aí embaixo eu puxo uma bolinha. E em cima eu dou uma ajeitadinha. Tirar o batom do dente é ótimo também. É sempre bom ver isso, porque eu nunca vejo e eu sempre estou com batom. Ó, e que bonitinha, que coisinha mais delicada. Nah, vamos avacalhar. Ó quem roube, baby. Aqui é a Halloween, tá pensando que vamos quebrar tudo. Vamos pegar uma sombra roxinha e vamos forjar um olho roxo, assim. Uma coisa bem... Acabei de levar um soco na cara, tá entendendo? Eu vou passar um roxo na parte interna do olho, nas duas partes. Depois eu passo um marrom e um preto também, pra ficar bem mais animal o negócio. Vou marcar o meu nariz com a sombra cinnabar. E depois com aquele pincel bem gordinho, bem sujo de preto, assim, eu venho esfumando tudo, assim. Já estamos começando a avacalhar no negócio, né? É, aham. Com o mesmo pincel e com a mesma sombra preta, eu venho fazendo marquinhas, assim, em pontos estratégicos que eu queira na minha testa, embaixo do olho, aonde você quiser, assim. Eita, pintei o cabelo todo. Estúdio Fix eu venho escorrendo, fazendo aquela marca de escorrido, assim. Então eu borrifo o Estúdio Fix no meu rosto e mexo com o dedinho até espalhar bem aquele rímel que eu passei de improviso, assim. E deixo ele escorrer no rosto. Passar no olho. Ai, passar no olho não, não. Não passe no olho que dói muito. Ui, ideia de jirico. Bom, vamos continuar fazendo isso, cuidando pra não entrar no olho de novo, tá? Estúdio Fix no olho, dói. Vou fazer um bem no canto do olho. Cuidar pra não entrar dentro. Mas eu vou dar aquela escorrida como se eu estivesse chorando preto, assim, sabe? Eu gosto muito de ser feio. Volto novamente com o meu pincelzinho, com a minha sombra preta. E venho dando uma sujada a mais. Isso que eu tô borrifando agora é a água mesmo. Sem problema. Vou fazer aquele efeito bem conhecido, eu acho, por vocês. Que é o rosto quebrado. Então eu faço um desenho qualquer, assim, parecendo um trincado. E depois eu venho fazendo ziguezaguezinhos com o pincel pra fora. Tô usando o delineador mesmo. Ele é ótimo, gente, esse pincel. Esse delineador é ótimo. Então eu faço todo esse ziguezague. E na parte da ponta que tá acompanhando, chegando naquele desenho do centro, eu dou uma engrossada pra ficar mais realístico, assim, sabe? Fazer outros menorzinhos, de tamanhos variados. Bom, me empolguei e eu resolvi fazer mais um ali. E por mim eu fazia, tipo, 200. Mas aí não ia ficar tão legal. Bom, vou esfumar do lado com uma sombra marrom. Essa aqui eu tô usando é Expresso. Que é tipo um preto. Um caputino, eu não sei. E agora lápis de boca, da cor de boca. E o delineado de novo. Esse é o momento tchan da maquiagem, assim. O momento que eu esperei pra fazer essa maquiagem como ninguém. Que é fazer o costurado. Então eu vou fazer os pontinhos de onde vai sair a minha costura. Então isso daí seria os furos na minha boca que saíram a costura. Então eu faço pontinho em cima, pontinho embaixo. E dentro desses pontinhos rosas eu venho fazendo um buraquinho com o meu delineador mesmo. Agora eu vou pegar um fio... Olha ali o cartão de memória que eu fiquei procurando o dia inteiro. Bom, vou colocar cola de cílios postiços. Sim gente, cola de cílios postiços é ótima pra essas coisas. E vou colocar bem em cima dos furinhos que eu fiz. Não se preocupe em cobrir nem nada, porque ele vai ficar transparente depois. E ele ficando gordinho assim vai ficar bem realista mesmo ser machucado. Aí eu colo os fiozinhos de acordo com o tamanho de cada um. Faço a mesma coisa dos dois lados. Mas eu não vou me preocupar em fazer tudo certinho, tudo arrumadinho. Digamos que, sei lá, o serial killer que costurou a minha boca ele não era muito perfeccionista. Então vai ficar bem torto e bem bagunçado mesmo que eu gosto desse efeito. Como se eu tivesse sido uma pessoa humana que encontrei um serial killer e ele quis me transformar numa boneca. Com a boquinha pequena, mas não deu certo e me jogou no esgoto, assim, alguma coisa assim. Bom, como eu sou uma pessoa humana, que eu já falei, e ele tentou costurar a minha boca, então no mínimo sangrou. E tá sangrando bastante. Então, sangue artificial! Gente, mesmo que não precise, eu adoro. Se vocês comprarem o sangue artificial na casa de vocês, vocês vão acabar usando sempre, porque é muito legal. Então em cada buraquinho de onde saiu a minha linha, eu vou colocar sangue. Tem uns lugares que eu vou colocar mais sangue ainda, tipo, um montão, assim. Me deixar escorrer pra ficar um negócio bem macabro, bem doido, assim. Que legal, cara, que legal! Bom, vamos para o cabelo. Cabelo eu vou fazer uma divisória mal e parcamente, bem mal e parcamente mesmo com o dedo, assim. Vou fazer duas chuquinhas, assim, dois sabinhos de cavalo. Bem erguidinho, que é algo mais criança mesmo, assim. Olha só, é assim que ficou a maquiagem pronta, é assim que ficou o cabelo pronto. O que vocês acham? Oh! Não estou uma gracinha de dar medo. Por três dias e, coitada da moça, vai sofrer pra lavar todo esse sangue artificial que vai estar nela. Fiz uns machucados no joelho, também nos pulsos e tudo. E o único problema dessa maquiagem é que você não pode comer e, muito menos, conversar. Então, ai, ninguém merece, né? Ir pra uma festa e não poder comer. E como é que eu vou falar pra vocês? Que se vocês gostaram, se inscrevam no canal também, se não são inscritas. E também curtam o vídeo aqui embaixo e comentem o que vocês acharam se eu estou com a boca fechada, né? Então, agora cabe o bolachão inteiro. E, é claro, se vocês gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam se vocês ainda não são inscritos. Um beijo, meus lindos. Tchau! Tchau!